Conexão Itajubá Conexão Itajubá está recebendo aqui na nos estúdios da Rádio Panorama o secretário de Cultura e Turismo de Itajubá Massud Nassar Massud é um grande prazer recebê-lo secretário bom dia. Bom dia Otávio amigos da Panorama é um prazer estar aqui novamente pra falar um pouquinho do que que vai acontecer no carnaval. Pois é. O secretário na verdade algumas coisas já começaram a acontecer né? Exatamente começou ontem o bloco da Vânia né? Ali na na rua ali da Silvestre Ferraz próximo a o Banco do Brasil naquela rua do Banco do Brasil eh é a abertura realmente do carnaval todo ano ela faz eh ela sempre é né? Sempre acontece meio que de última hora né? Mas ontem realmente lotou a rua foi muito bacana uma energia muito muito positiva assim do carnaval e é o carnaval da de família da família né? Vamos de família e da família itajubense né? Que é a proposta aí que a gente vê de todos os blocos né? Esse resgate do 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 carnaval itajubense né? Esse ano né? O com o carnaval tu tu completando oito anos aí no cargo né? Dá um orgulho danado de ver o o o gafanhoto o né? Que era o gafanhoto ex-verde né? E quando o Bruno nos procurou lá eh logo no começo pra pra isso foi dois mil e quatorze né Bruno se não me engano e né? Pra começar ali a uma uma um namoro começar uma proposta diferente pro carnaval eh nós nós conseguimos aí já fazer até ó eh um um bloco anda caminhando aí saindo lá do DR até lá no sambódromo e ali tudo começou e hoje cê vê lá a cada ano aumentando a estrutura aumentando ah o número de público ali no Robertinho ali do Mineirinho na perto do mercado isso dá um orgulho danado de ver isso aí e lógico né? A gente sempre apoiando e e também o trabalho deles o trabalho assim que que eles vão lá de né? Pedir patrocínio correr venda de de abadá enfim todo esse trabalho que não é fácil né? Então a gente fica muito contente e logicamente com os outros também o Varada né? Lá na praça eh jornalista Sebastião Inocêncio eh o público já cativo do Varada né? Então eh esse ano eh ainda mais uma proposta diferente e temos aí o Manolo lá no Porto Velho também todo ano com a com a galera dele lá então Itajubá tornou-se eh o o carnaval de Itajubá ficou nos bairros né? O Manolo com com lá lá na José Aldano se não me engano né? Aqui no Porto Velho Tomás Aldano exatamente eh o Gafanhoto lá no mercado o o o Varada no BPS então o pessoal eh se sente tranquilo se sente feliz ali na né? Nesses locais aí de de carnaval. Quer dizer é o carnaval de origem né? Porque o carnaval na sua origem é carnaval de comunidades né? São os blocos dos seus bairros que tem os seus convidados e quantos blocos estão programados pra o bom bloco da Vânia já saiu. O da Vânia. Ele vai voltar? Abriu? Não é é só na quarta-feira que antecede o carnaval tá né? Teve a presença aí dos bonecos também lá de Brasópolis parece que o Gafanhoto tem alguma coisa também né? É surpresa, é surpresa, é surpresa. Então é a Vânia estartou vamos dizer assim começou né? Essa o carnaval na quarta-feira como é tradicional dela fazer. É depois nós temos na sexta-feira o bloco do Varada lá na na pracinha do BPS, o Sebastião e o Jornalista Sebastião Inocência a partir das quinze horas. Sexta-feira. Sexta-feira. O Varada esse ano vai ser só no dia vinte e um né? Na sexta-feira. Hum. Né? E depois temos aí também o o Carnaval na Concha Acústica na Praça Central que é uma uma iniciativa do comércio junto com a prefeitura né? Que é do do dia vinte e dois ao dia vinte e cinco né? A partir do meio-dia até as vinte e duas horas. Hum. Então começa a matinezinha pras crianças aí depois tem apresentações lá de de bandas enfim né? Então é uma iniciativa do comércio a nossa amiga Carol Bittencourt tá encabeçando isso também tá tá ajudando a organizar então tá dando super certo é o segundo se não me engano terceiro ano já que o Carnaval acontece ali na Concha Acústica né? Depois no dia vinte e três e vinte e cinco tá? A partir das quatorze horas na rua Tomaz Aldano ah o no Porto Velho né? O o Custa Mais Sai que é nosso amigo Manolo aí de muito tempo aí que 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 vem fazendo eh e e põe milhares de foliões lá. O Custa o Custa acabou sendo o herdeiro do Catraca? É é um Catraca né? Quer dizer herdou o Catraca né? É o filho do Catraca filho do Catraca. Ou então neto já a essa altura. É já faz um tempo né? E depois o o bloco do Gafanhoto vinte dia vinte e quatro a partir da das doze horas na rua Padre José Joaquim Santana né? E rua Virgínio Dias no bairro São Vicente. Mais fácil ali ao lado da ponte do mercado né? Então eh são esses blocos vão acontecer né? durante o o o carnaval nós tivemos aí também o o bloco da alegria que aconteceu no dia quinze de fevereiro lá no parque municipal que é o bloco da saúde enfim fez uma campanha também lá muito muito bacana agradecer aí o ao secretário Nilo né? E deu super certo foi na praça do a concentração na praça da 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 Sebastião Inocêncio e foi até o parque. Então assim é um carnaval para a família né? Eh eh realizados né? A maior parte por pela por para a família né? Só um cê vê Bruno, Clecinho, enfim todos envolvidos aí no no levam as suas famílias, participam. Então é isso que é a proposta do nosso carnaval itajubense. O secretário eu que eu queria dar uma focada, um destaque na nesse carnaval que vai acontecer na concha acústica que na praça Teodomiro Santiago, na praça central eh tá anunciado como som mecânico e a participação de alguns blocos. Tem um dos blocos tá programado se não me engano, não se não lembro se é o Varada ou se é o Custa, ele o o bloco que vai o bloco que vai tá lá no BPS, na praça do BPS é o? É o Varada. O Varada. O Varada vai passar na praça Teodomiro Santiago? Vai passar lá na terça-feira dia vinte e vinte e cinco. Ah, ok. Né? E aí vai ter a participação, vou aqui ó, no sábado dia vinte e dois na concha acústica teremos aí das dezesseis às dezessete e trinta a bateria do Custa Mais Sai. Depois às dezoito e trinta até às dezenove e trinta a bateria do novamente do Custa Mais Sai. Depois às vinte horas o bloco sertanejo. No domingo teremos aí a banda melanina mineira, tá? A partir das quinze e trinta. Depois aí a melanina continua até às dezoito horas. Na segunda de carnaval teremos aí a partir das dezesseis horas o Custa Mais Sai que vai até às dezenove e trinta. Depois o às vinte horas o bloco sertanejo. Na terça às dezesseis horas o Varada, né? Que vai com a bateria do Varada e vai até às dezenove e trinta. E e nesses intervalos som mecânico, né? Marchinhas, enfim, toda essa é essa proposta de música aí diferenciada, uma música de resgate do carnaval itajubense. Secretário, chegou uma pergunta aqui no WhatsApp, ele pergunta, o internauta pergunta se vai haver programação diferenciada, programação lá no parque municipal. Não, esse ano não. Esse ano o parque não está dentro do da programação da programação de carnaval. Está na programação de tudo. Na verdade ele teve no dia quinze de fevereiro que foi o o programa da saúde, o bloco da saúde, o bloco da saúde, exatamente. Ok, ok. Né? Então esse ano vai realmente ficar ali. Próximo ao mercado. Quem quiser fazer sua corridinha pra desintoxicar do da da birida do carnaval pode correr a vontade. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Não vai ter bloco. Não vai ter obstáculos lá, né? Pode correr fantasiado se quiser, né? Sim. Mas fica isso aí uma opção de cada um. Os restaurantes vão estar funcionando normal, tudo normal. Vão estar funcionando normalmente. Beleza, beleza. Até mesmo porque nós recebemos muitos turistas aí nesse feriado, Otávio, tá sendo interessante porque com esses eventos, com o que tá acontecendo com o parque, essa, esse estímulo, né? Que turismo que tá acontecendo, tá vindo muita gente de Pouso Alegre, de São Lourenço, de São José, do Vale do Paraíba. Isso é fato, entendeu? Antes nós saímos daqui pra ir pra esses lugares. Agora tá tendo uma inversão, né? O, muitas pessoas, principalmente terceiridade, que chegam em São Lourenço, já estão saturados do parque. Eles querem ver o que mais tem. Do parque de lá, né? O parque de lá. O parque de água. O parque das águas, é. E aí eles querem ver, poxa, aí a referência é aqui, ó, Itajubá tá com um parque diferente, moderno, e aí eles, eh, tem vindo ônibus, parando ônibus ali, o pessoal de terceiridade conhecendo o parque. Mas vamos, eu sugiro aqui que a gente faça uma pequena observação, que é o seguinte, se você quer vir pro carnaval de Itajubá, no parque não vai ter carnaval, então olha a programação que tá sendo divulgada no Conexão Itajubá e no no site da prefeitura pra ver aonde estão os blocos de, eh, blocos dos bairros, ou o carnaval da Praça Teodomiro Santiago, que só pra eh, relembrar, secretário, vai de que horas a que horas na Praça Teodomiro? Na Praça Teodomiro? Então, sábado, eh, numa, a partir das dezesseis horas. Começa a matineira, criançada, à vontade, vai até que horas mais ou menos? Exatamente, até às vinte e duas. Ah, então até dez horas da noite, então quem quiser ver um carnaval, vai ali que no parque municipal é pra quem quer andar, caminhar, almoçar, tomar uma cervejinha, ficar à vontade. Praticar o esporte, tem a quadra de basquete fantástica, temos lá a quadra de areia, enfim, futebol, enfim. Eu tô falando isso pra quando chegar lá no parque, olhar praquilo, fazer, mas cadê o carnaval Itajubá? Fili, tá na cidade, tá lá no centro. É, tá na cidade, acontecendo nas ruas, nos bairros, né? Isso aí. Essa é a proposta que foi desde dois mil e treze que nós entendemos que melhor funcionaria para Itajubá, né? Nós tentamos fazer uma frente aí de 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 bicareta, trazendo trio elétrico lá nos anos dois mil e treze, quatorze, né? Só que não não foi o esperado e aí nós mudamos aí incentivando a essa questão do da da população ficar no seu bairro curtindo. É isso aí, é isso aí. É mais seguro. E agradecer, mais seguro exatamente, né? E agradecer, né? Já de pronto, nós fizemos uma grande reunião com o capitão Júlio da Polícia Militar, né? Com órgãos municipais, como a Guarda Municipal, né? Como o Detranite, enfim, e todos os realizadores aí dos blocos. Foi uma reunião bacana, uma reunião de ajustes, né? Com relação ao policiamento, a segurança, realmente, né? E agradecer, o Corpo de Bombeiros também esteve presente, então, só tem agradecer esses outros órgãos, né? Que que tão nos ajudando, institucionais que eh vão trazer segurança aí pros foliões. Secretário, muito obrigado por ter vindo, sucesso, bom carnaval, que tudo transcorra em paz, né? Agradeço, Otávio, essa oportunidade aí que cê tá nos dando, né? Abrindo aí, falando do carnaval itajubense e agradeço a todos aí e participe, né? Pegue a programação, né? E vão até os blocos aí que vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Grande abraço a todos. Esse é o secretário de cultura e turismo de Itajubá, Massu de Nassar, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.